Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês esta belíssima SUV, esta aqui é uma Chevrolet Spin LTZ, motor 1.8 Flex, ano 2014, câmbio manual, ela é 7 lugares. Vamos ver os detalhes deste belíssimo semi-novo, acabamento cromado aqui na parte dianteira, lâmpadas halógenas, farol de neblina. Esta aqui é a versão LTZ, versão top de linha aqui da Chevrolet, possui rodas de liga leve, o ar é 15, perfil do pneu, 1,95 barra, vamos aqui a parte interna, a nota que a chave é estilo canivete, contém alarme integrado, na parte interna o acabamento revestido em tecido, tem vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas e retrovisores também elétricos, notem que a maçaneta aqui da parte interna é cromada, tem um ajuste de volante, os controles de farol, ajuste de iluminação do painel, aqui está o ajuste do próprio banco do motorista, os bancos são bicolores, eles são revestidos em tecido, vamos olhar a ver os detalhes, o carro está muito novo, é no 2014, uma Chevrolet Spin 7 lugares, versão LTZ, câmbio manual de 5 velocidades, aumentando ainda mais a economia do veículo, com câmbio manual, ele tem computador de borda, ali está a quilometragem, freios ABS e airbag duplo, frontais aqui para o motorista e passageiro, direção é hidráulica, tem controles de som aqui no volante, a central multimídia original, Chevrolet, eu vou olhar aqui nos detalhes, conexão via bluetooth com o celular, o veículo possui também sensor de estacionamento, travamento central das portas, ar condicionado, ar quente, desembaçador, olhando aqui nos detalhes, para você que preza pelo conforto, um veículo que traz uma excelente comodidade, uma família de 7 pessoas, é um carro que vai te satisfazer muito bem, para suas viagens e até mesmo seu dia a dia, caso você queira saber o preço deste veículo, acesse nosso site, classificarros.com.br, ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamos, vamos olhar aqui nos pneus da parte traseira, os detalhes, não tem as rodas de liga, extremamente novas também, é a L15 esta roda, é um veículo que possui manual e chave reserva, isto aqui é um veículo de particular meus amigos, você vai negociar ele diretamente com o próprio proprietário do carro, pelo sistema direct, caso vocês queiram conferir as fotos, obter mais detalhes deste veículo, só acessar nosso site, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, vou mostrar aqui, vou rebater este banco, vou mostrar os dois lugares aqui adicionais, a mais do veículo, eles são rebatíveis também, oferecendo aqui um excelente espaço no porta-malas, vou melhorar aqui nos detalhes, isso ali é a parte do porta-malas, vou rebater aqui nos bancos, para mostrar o espaço que ele tem a oferecer, melhorar aqui nos detalhes, lembrando que ela possui sensor de estacionamento, tem engate, nosso site está aqui na parte de baixo da placa, caso vocês queiram enviar uma proposta, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, vamos ver aqui a parte do porta-malas do veículo agora, vamos dar uma olhada nos controles aqui, é só puxar esta corda, os bancos eles se rebatem automaticamente, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes, o porta-malas traz uma excelente altura, uma ótima profundidade aqui, você consegue ter uma excelente amplitude nesta área, o veículo também possui estepe, as ferramentas todas em ordem, o veículo é bem seguro também, por sinal, oferece aqui cintos de três pontos, aos ocupantes, é meus amigos, e você está procurando um semi novo completo de série, com excelente espaço interno, veículo sete lugares, para o seu dia a dia, suas viagens em família, este é o carro para você, isso aqui é uma Chevrolet Spin, versão LTZ, top de linha, câmbio manual, de cinco velocidades, o veículo é Flex, ano 2014, são sete lugares, ela é completíssima, você vai negociar ela diretamente, com o próprio proprietário, pelo sistema direct, serviço exclusivo aqui da Classific Carros, caso vocês queiram ouvir, ter mais detalhes do veículo, é só acessar nosso site, classificarros.com.br, ou entrar em contato conosco, o telefone 19-3243-6665, é meus amigos, esta é a Classific Carros, negociando veículos, e fazendo amigos, e...